Música É uma ideia de que Moris já reclamam a condição na situação de economia que não se sentem na Morisne toda, mas que não se sentem no espírito que continuem a luta na falta de Morisne. A gente tem que ler com o assunto, não é? Você me assiste para a conta de informação que não se sentem para a Parana. Música Condição economia, família e da ida, claro, nessa. Economia, mudar elemento importante ida, pode suportar uma cria atua de Morisne, e rússida a educação. Onde está? Onde está? Onde está a educação? Enquanto a economia, a família é suficiente? A gente não fala que o menino Pereira não tem que sustentar a família rodar atividade e fazer Morotá. Música Família, uma grupo neve, ela é muito, que é uma ida, também é a relação parentesco caral, a família para fazer Morosne. FAMILIA SAI CENTRO, BADOMIN NEBE PERFEITO, FAMILIA MOSS NUDAR SAVE BADOMIN IHA MORIS TOMAQ, RODI SAI FORÇA, RASORU SITUAÇÃO MORO NO MIDER IHA RAI CLARAN. IHA MUNDO NEM EMMA ROTO MAI RONE HISTORIA MORIS FAMILIA NBE RONE ECONOMIA LACANESA, BALM MORIS RO FAMILIA NBE ECONOMIA DIAK, BALM NATO NO BALM MENOS. FAMÍLIA VULNERAVEL MÁC FAMÍLIA E DE NEBEMORES RASORO DIFICULDADE NO PROBLEMA OIN-OIN RANESSAM PROBLEMA ECONOMIA PROBLEMA SOCIAL NEBERIN E RENDIMENTO MENOS PORCENTO SANULO RODILA IHA CAPACIDADE ATUBELE SUSTENTA FAMÍLIA RACIC CONDIÇÃO FAMÍLIA VULNERAVEL SAI ATENÇÃO BODE IHA SOCIEDADE MUNDO O RENLORONIA IHA OMILIA DOMINGO RAMOS TINAN NÉ PAPA FRANCISCO RUSSO EMA ROTO IAMUNDO ATUBELE IGNORA EMA SIRA NEBE VULNERAVEL CA ENFRENTA SOFRIMENTO MESSA GNO FRACO SIRA TIO FILOMENA PEREIRA INAM FALUQUIDA NEBE RELA IHA ALDEIA VIRGULOSA SUCO VILA VERDE POSTO ADMINISTRATIVO VERA CRUZ NUDAR INAGUSI FAMÍLIA VULNERAVEL IDA GUSI FAMÍLIA VULNERAVEL SIRA SELU IHA CAPITAL DELI NEBE ENFRENTA MOS PROBLEMA SOCIAL NO ECONOMIA TIO FILOMENA PEREIRA INAM FALUQUIDA DE LIMANULO RECENCIA OBRIGADO TENQUE RELA DEI TIHA UMA KIKOAN BESI QUI RESTRADA NININ NEBE DIDIN DEIT ROCALEN CALEN NEBE TIO FILOMENA PEREIRA UZA RODIDIDIN NEUMA NÉ CALEN USADO NEBE NYE RETAN RUSSI VIZINHO SIRA RODIDIDIN NEU TIK NYE UMA ATUNIER RONEUAN SIRA BELE HALMA HANG AN RUSSI LORAM MANAS UDAN NO ANIN ALÉM DE NÉ TIHA FILOMENA PEREIRA SIRA MOS LA IHA HARIS FATIN RASIC ATU HARIS NO LA IHA SENTINA RODIDIDIN RUSSI BASOI BEQUIG NO BOT TIHA FILOMENA PEREIRA ORIZEN RUSSI MUNICÍPIO UAILEU NEKAWEN JUAN DAS NEVES MATEBIAN ORIZEN RUSSI MUNICÍPIO DILI IHA OAN NENEN FETO NAINTOLO NÃO MANE NAINTOLO TIHA JOÃO DAS NEVES MATEI IHATINAN RIGONRUA TAMBA MORRAS QUASE DE NANTOLO NILARAM TAMBA Eu não sei se não, mas eu não sei se não, eu não sei se não, E aí 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 E aí